Olá a todos! Hoje nós iremos fazer o Unbox do Amazon Echo Dot Alexa e destrinchar de uma forma sucinta as principais características, funcionalidades e aplicações do Amazon Echo Dot Alexa e algumas dúvidas relacionadas à usabilidade e suas aplicações em automação. Esse será o primeiro vídeo de uma sequência relacionada à automação residencial da nossa fantástica série de automação com o ESP8266. Então, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificações e fica ligadinho para não perder! Sejam bem-vindos! Aqui está o pacote que recebemos com o Amazon Echo Dot Alexa 2ª geração e sem demora já vamos desembalar o nosso pacote. Mas, o que é Amazon Echo Dot? É um dispositivo de mão livre controlado por voz que usa Alexa para controlar dispositivos domésticos inteligentes, reproduzir músicas, fazer chamadas e enviar e receber mensagens, fornecer informações de tempo, ler notícias, ler audio e-books, definir alarmes e timers, controlar o Amazon Video no Fire TV, conversar, entre outros. E aqui está a caixinha da Alexa. Na parte de trás, vem com algumas informações básicas de que ela pode fazer. Está tudo em inglês. Os comandos da Alexa, até o momento da edição desse vídeo, são suportados por três línguas diferentes. Inglês, alemão e japonês. Na parte frontal da caixa, vem com o nome Echo Dot e alguns comandos básicos para você já iniciar a sua conversa com Alexa. E na lateral, vem com informações sobre as conexões suportadas, wireless e Bluetooth, e os serviços e habilidades suportadas por ela. Pandora, Spotify, Music, Fitbit, NPR, Instaion, Rio, Uemo, etc. E diz o que vem incluso na caixa. Que já vamos abrir para conferir. Depois de aberta, vamos retirar. Nada mais aqui. Vamos ver. Primeiro, o cabo USB. Em uma ponta padrão normal e mini USB em outra ponta. O manual de instrução, com os primeiros passos para as ligações e conexões, como baixar o app e como se conectar. Um cartão com os primeiros comandos para já começarmos a interagir, denominado thing to try, ou seja, coisas para tentar. Controle de músicas, tocar os podcasts e rádios, alarmes e timers, compra na Amazon, perguntas e respostas, notícias, climas e tráfego e comandos para usar em qualquer hora, como parar, parear Bluetooth, volume. O próprio Amazon Echo Dot, muito bonito por sinal. Esse é a máquina que se conecta, se comunica com a central na nuvem, ou seja, a denominada Alexa. E já vem com caixa interna. E por fim, a fonte de alimentação, com uma porta USB. Vem com o nome gravado na lateral. E essas são as informações da fonte. 9 watts de potência, com 5,2 volts e 1,8 ampere de saída. À esquerda, podemos ver o consumo da operação de 7,8924 watts hora. E ele é bivolt, podendo ligar em 110 ou em 220 volts. Nada mais na caixa. Vamos retirar esse plástico da Echo Dot. Como podemos ver, é bem bonito, bem compacta e bem pesadinha também. Conexão USB, saída auxiliar de som, os quatro botões superiores e os sete microfones e o caixa interno na parte inferior. Deixe-me tirar esse plástico da fonte também. A desvantagem que encontrei nessa fonte é que ela vem com o padrão americano, o que é diferente do nosso padrão brasileiro. Então, quem tem a tomada dos padrões NBR 14136, que é o padrão brasileiro, precisa de um adaptador para ligá-lo. Pois bem, tudo desembalado. Então, vamos ligá-lo pela primeira vez. Aí está ela se inicializando. Demora um pouco. Vamos lá. Bem, ela falou agora, olá, seu Amazon Echo Dot está pronto para ser programado. Siga as instruções no seu app da Alexa. Então, vamos às configurações de hardware do Amazon Echo Dot. Ele vem com um processador MediaTek ARM MT8163V de 64 bits ARM Cortex. Vem com 256 MB de RAM, 4 GB LPDDR3 de armazenamento interno. A conectividade é feita através de um chip da MediaTek 4 em 1, dual-band Wi-Fi padrão 802.11 ABGN e Bluetooth 4.0. Com eficiência energética, GPS e FM. E ele tem um chip gerenciador de energia, que gerencia e distribui para toda a placa. 4 botões na parte superior, 12 de volume, para mais e para menos. Um botão de mute e o outro botão é o action button, ou o botão de ação, que serve para você falar o comando sem chamar pelo nome Alexa. O Echo Dot apresenta arranjo circular e tecnologia de 7 microfones para reconhecimento da palavra Alexa. Tecnologia de formação de feixes, redução de ruído, cancelamento de eco acústico e recursos de interferência, porque possibilita você falar o nome Alexa e ela atender mesmo ela tocando músicas. Atrás tem os orifícios de saída de som do alto-falante. Com ele, nós podemos controlar por voz, reprodução de músicas, utilizando os serviços disponíveis como Spotify, Pandora, Music, NPR, ou até mesmo o play de música do seu próprio smartphone, através de conexão Bluetooth. Podendo comandar o play, pause, mudar de música, parar, aumentar ou diminuir o volume, etc, etc. Fazer chamadas e enviar e receber mensagens, fornecer informações, notícias, definir alarmes de música, ler áudios, livros, controle o Amazon Video no Fire TV, perguntar sobre o clima, trânsito e fazer compras ou mesmo solicitar um Uber. Essas quatro últimas ainda não funcionam no Brasil. No próximo vídeo, estaremos dando os primeiros passos da Amazon Echo Dot e aprendendo como programar a Alexa com seu smartphone. E logo depois, estaremos também dando seguimento à nossa série de automação residencial com o ESP8266 e Alexa. Você não pode perder, então se inscreve no canal, ativa o sininho para avisar quando nós colocarmos os vídeos. E por hoje é só. Me despeço por aqui. O meu muitíssimo obrigado. Espero ter ajudado a você. Peço-lhes que se inscreva no canal, dê um like e se inscreva nas nossas redes sociais. E se essas informações te ajudaram, compartilha para que outras possam ter a mesma oportunidade que você está tendo. E que Deus abençoe a todos. Nos vemos nos próximos vídeos. Shalom.